Pelo projeto, o juiz ou o tribunal pode conceder o benefício da justiça gratuita a quem recebe salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou se declarar, sob as penas da lei, que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Imagine, o cara está na fila para pedir um benefício de prestação continuada, que tem um filho com deficiência ou ele próprio, ou seja, uma vulnerabilidade social grande e exigir que esse cara pague a justiça, para ele poder ter direito. É claro que ele não vai entrar na justiça, ele não tem o recurso nem para se alimentar quanto mais vai entrar na justiça. A comissão também aprovou o projeto que garante a idosos com 70 anos ou mais e que não possua um curso superior completo, o ingresso nas instituições federais de ensino superior sem necessidade de processo ou concurso seletivo. Outra proposta aprovada determina que mulheres sejam submetidas à avaliação psicológica durante exames pré-natais e no intervalo entre 48 horas e 15 dias após o parto. Entendemos que a proposição é meritória, pois oferece um mecanismo apto a identificar tempestivamente os sinais sugestivos da depressão pós-parto. A ajuda profissional pode prevenir ou mitigar a ocorrência da depressão. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o convite ao procurador-geral Augusto Aras para prestar esclarecimentos sobre o andamento das providências adotadas quanto aos fatos levantados e aos indiciamentos contidos no relatório da CPI da pandemia. Na reunião, também repercutiu a violência que ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com a morte de civis por policiais. O Ministério Público e a Defensoria Pública estão acompanhando o caso com uma preocupação que o momento exige. O Ministério Público e a Defensoria Pública estão acompanhando o caso